E passamos a palavra para o secretário-geral da Comissão de Direito Internacional do Conselho Federal do AB, doutor Bruno Barata, para seu pronunciamento. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer, uma alegria e uma honra participar de mais um evento da AB Nacional. O evento este é organizado e muito bem organizado pela Comissão Especial Brasil-ONU, a quem cumprimento nas pessoas dos meus grandes e queridos colegas, doutor Tomas Lau, doutora Clarita Maia, doutor Sostes Marquezine. Também parabenizo a senadora Cátia Abreu e aos deputados Nilton Tato e Roberto de Luciana pelas importantes exposições que nós tivemos o prazer e alegria de ouvir agora também, que certamente vão pavimentar todo o evento que nós teremos ao longo do dia. Um evento muito importante, que é uma trilha que a Comissão Especial Brasil-ONU vem fazendo, abordando cada ODS, esse é o nosso segundo evento. Então, a ODS-12 agora é abordada nesse debate de hoje. Uma pauta extremamente cara para o país. Nossos parlamentares que contribuíram com o debate já nos disseram como é importante, o quão difícil é o cumprimento dessa ODS. Então, realmente, nós temos uma agenda com prazo muito curto para ser cumprido. 2030 é... Falta muito pouco para nós alcançarmos essa data, então, realmente, é necessário um esforço muito grande do país inteiro, de todos os players e todos os participantes que fazem diferença no país. Então, parabenizo aos parlamentares que integraram essa mesa de abertura e dizer que, como o deputado Roberto de Luciana falou, podem, sim, sempre contar com a BNacional. A BNacional está aberta a esse diálogo, aberta a esse debate. também, através aqui da Comissão Especial Brasil-ONU. Então, esse é um canal plural, um canal democrático, um canal de debate. Então, estamos sempre à disposição, não só do Senado, da própria Câmara de Deputados, mas de todos os parlamentos estaduais também e municipais também, e todos aqueles que queiram dialogar conosco. Então, parabenizo mais uma vez e agradeço a presença de todos e desejo um excelente evento. Muito obrigado. Agradecemos o pronunciamento do secretário-geral da Comissão Nacional de Direitos Internacionais no Conselho Federal do AB, doutor Bruno Barata. E passamos a palavra...